O Sr. Alain Titonelli Nunes, Presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional e Presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. O Sr. Romeu Madeiro de Macedo Carneiro, Presidente da Associação Nacional dos Advogados da União. O Sr. Joana Dark Alves Barbosa Vaz de Mello, Presidente da Associação Nacional dos Membros das Carreiras Jurídicas da Advocacia-Geral da União. O Sr. Henrique Neves Mariano, Conselheiro Federal, representando o Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Comunico recebendo a justificativa de ausência da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, convidadas para esta audiência pública. O Sr. Antônio Rodrigues da Silva, da Associação Nacional dos Procuradores Federais e da Previdência Social. Solicito aos senhores palestrantes que falem ao microfone, porque a nossa reunião está sendo gravada e também sendo transmitida ao vivo pela internet. Cada expositor terá o prazo de até 10 minutos para as suas exposições. Para dar início, então, concedo a palavra ao Sr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, Advogado-Geral da União Substituto. Cadê o microfone sem fio? Ter vossa senhoria a palavra por até 10 minutos. Gostaria de cumprimentar o deputado Roberto Santiago, presidente dessa comissão. Queria cumprimentar aqui os membros que compõem essa mesa. O presidente do Simprofaz, Alain Antonelli. O presidente da ANAUNE, o doutor Rommel. O presidente da UNAF, a doutora Simone. O presidente da ANAJUR, a doutora Joana D'Arc. Queria cumprimentar aqui também o representante do Conselho Federal da Ordem, o doutor Henrique Mariano. Queria também cumprimentar audiências, colegas advogados públicos federais, que, tal como eu, fazem parte das carreiras da Advocacia Geral da União. Bom, a ideia da nossa conversa, hoje aqui, é tratar sobre o projeto de lei complementar as alterações que foram encaminhadas. E entendo eu que aqui é um lugar propício para o debate, para nós estarmos discutindo os diversos expositivos, eventos, eventualmente, propondo aprimoramentos do projeto de lei complementar. Aqui é um lugar que nós podemos estar debatendo, verificando os anseios das diversas carreiras que compõem a nossa Advocacia Geral da União. E gostaria aqui de registrar que o encaminhamento do projeto de lei complementar é um grande granho para a Advocacia Geral da União. Muito embora possam alguns dispositivos terem questionamentos, talvez uma necessidade de aprimoramento, é um grande ganho porque conseguimos, nesse governo, tentar estruturar melhor a nossa Advocacia, buscando estabelecer direitos, prerrogativas, buscando resolver algumas questões no âmbito da nossa instituição que ainda não estavam resolvidas. Então, eu acho que é um momento único. E claro, efetivamente, aqui, nessa casa, no Congresso Nacional, é um lugar propício para nós estarmos discutindo os diversos expositivos, verificar, eventualmente, se há alguma incongruência no projeto, se há uma possibilidade de aprimoramento desses expositivos. E essa audiência pública é uma oportunidade única para a gente estar ouvindo, não só as associações das diversas carreiras, mas também as senhoras e senhores, inclusive também os parlamentares, as ilustres parlamentares que compõem essa casa. Eu vou começar a fazer aqui uma breve explanação sobre o projeto de lei complementar, falando um pouquinho como ele foi elaborado, as diretrizes que pautaram esse projeto, que eu acho que é interessante também para pautar a todos aqui presentes. Inclusive, até falando dos dispositivos que nós já identificamos, que há uma polêmica em cima, inclusive questionamentos por parte das associações. Bom, pode passar. Então, primeiramente, as diretrizes que pautaram a elaboração desse projeto foi a busca, primeiramente, da inclusão daqueles órgãos que hoje são classificados como órgãos vinculados, mas que há necessidade, até para o fortalecimento da Advocacia Geral da União, de que eles façam parte da nossa advocacia, façam parte da AGU. Então, uma das primeiras diretrizes foi a inclusão da Procuradoria Geral Federal e a Procuradoria Geral do Banco Central. Também, uma das diretrizes, incluir os membros das carreiras que compõem esses dois órgãos, também colocando eles dentro da advocacia da nossa AGU. Outra diretriz pautada pela Advocacia Geral da União na elaboração do projeto foi buscar incluir direitos e prorrogativas aos membros da advocacia. Nós sabemos que a nossa lei complementar 73, ela não é ainda robusta o suficiente ao tratar de direitos e prorrogativas para as nossas carreiras. Outra questão que foi pautada até para conseguirmos aprovar o mais rápido possível um projeto de lei complementar, foi não gerar aumento de despesas, nem criar cargos públicos. E também fazermos o mínimo de alterações necessárias. Porque, como foi a grande diretriz, a diretriz foi, de alguma forma, nós aprimorarmos a nossa instituição, mas tentarmos fazer isso da forma mais expedita possível. Que nós sabemos que não só uma discussão de um projeto de lei complementar, seja no governo, seja no Congresso Nacional, demora, necessita de um amadurecimento. Então, por isso, se buscou, se fazer uma alteração simplista, mas que atenda pelo menos um mínimo de anseios da instituição, e, claro, eventualmente também das carreiras, que é também muito importante isso para a instituição, valorizar os membros da casa. Então, tentamos fazer mais ou menos alterações básicas, mas que pudessem ser aprovadas o mais rápido possível. E, além disso, foi incorporada na lei complementar algumas matérias já previstas em diversas leis esparsas. Pode passar, por gentileza. Como metodologia do trabalho, se buscou olhar já as propostas que haviam, analisar as propostas que haviam das associações, os membros que foram também propostas caminhadas por membros das carreiras, alguns artigos de membros das carreiras, e, inclusive, ouvir os órgãos de direção. E, com base nessas propostas, se fez uma consolidação, mas, como foi falado, uma consolidação buscando aquilo que, nesse momento, seria essencial para a operação. Muito embora, aqui eu sei que existe uma crítica por parte das associações, até por membros, que foi por demais expedito, e que a oitiva não foi uma oitiva suficiente das associações, e nós temos maior respeito para essa crítica, de fato, como foi colocado, a ideia do projeto era tentar ser elaborado de forma mais expedita possível para alcançar aqui também o Congresso. E aqui no Congresso, primeiro, passar pelo governo, sendo aprovado pelas instâncias, Ministério do Planejamento, Casa Civil, e alcançando aqui o Congresso Nacional, eventualmente, claro, que nós buscarmos aperfeiçoamentos a esse projeto, essa proposta normativa. E houve também, nessa metodologia, a apresentação ao Conselho Superior, pode passar, por gentileza, também houve debates internos, e, finalmente, fez-se uma redação do texto. Eventualmente, claro, foi identificado pela autoadministração o que era essencial. Eu sei que nem sempre nós sabemos que todos os dispositivos atendem a demanda da carreira, mas, efetivamente, nós buscamos aquilo que era o impossível. Houve debates intensos no Ministério do Planejamento para aprovar esse projeto. Alguns deles, eu tive a oportunidade de participar, de debates, inclusive, com a Casa Civil, ou que qualquer projeto normativo, acho que deve ser de conhecimento, a maioria dos senhores, devem passar por dois órgãos na presidência da República. Um, a subchefia de ações jurídicas, que vê a questão jurídica, a personalidade do projeto, e outra, a subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais, que vê o mérito do projeto. Então, qualquer projeto, para ser encaminhado ao Congresso Nacional, tem que ter o aval desses dois órgãos da presidência da República. Então, nós tivemos debates intensos em relação a esse projeto. Diversas dessas reuniões foram acompanhadas diretamente pelo nosso advogado-geral da União, inclusive tratando diversas questões que até não estão no projeto, entre elas até a questão dos honorários advocatícios. E, finalmente, houve uma redação final desse projeto, que aí foi a redação que foi aprovada efetivamente pela presidência, e encaminhada aqui para o Congresso Nacional. Mas vamos entrar agora, principalmente, que eu acho que é o que mais me interessa a todos, as principais alterações. E aqui eu já vou tomar a liberdade, eu já identifiquei alguns questionamentos e críticas, e vou tomar a liberdade de falar, e gostaria até de ouvir os representantes das associações, e os presentes, eventualmente, sobre manifestações sobre essas diversas alterações. A primeira grande alteração foi, como foi falado, a inclusão da Procuradoria Geral Federal, da Procuradoria Geral do Banco Central, no âmbito da Advocacia Geral da União. E se buscou aqui, e qual foi a ideia da auto-administração, de criar um sistema da Advocacia Geral da União. E a ideia do sistema foi buscar um fortalecimento à Advocacia Geral da União. Os diversos atores que acompanham a Advocacia, até porque foram incorporados, dentro da Advocacia Geral da União, órgãos que até então, muito embora tivessem atividades jurídicas, sempre se manifestaram como uma parte da Advocacia Geral, a parte da Advocacia, não fazendo parte da Advocacia Geral da União. Então, foram criados um sistema com órgãos centrais, a própria Advogada Geral da União, órgãos setoriais, os diversos órgãos de direção, órgãos específicos, como as Procuradorias Regionais, as Procuradorias do Estado, as Consultorias Jurídicas, e órgãos sigulares, incluindo a Subchefia com Assuntos Jurídicos, e a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que até então não faziam parte, não constavam na nossa lei complementar. Vou passar. Outra disposição, relativamente ao projeto de lei complementar, foi a inclusão como membros, eu sei que isso é um tema que realmente criou, vinha-se um grande debate, um dispositivo que tratou da inclusão com membros da Advocacia Geral da União, os intentores de cargos de natureza especial, em comissão de conteúdo eminentemente jurídico. Em virtude de que nem todos os cargos, pelo esse projeto, e aí posteriormente nós podemos tratar, vou tratar dessa questão, nem todos os cargos se tornaram privativos, dos membros da carreira, aqui há uma crítica muito grande, na hora que se fala que os membros são membros da Advocacia Geral da União, aqueles detentores de cargos de natureza especial. Mas qual foi a ideia do Advogado Geral da União, da instituição, da outra administração, em incluir esses membros? Em havendo, não havendo, sendo privativo todos os cargos da Advocacia Geral da União, nós achamos que era importante incluir esses detentores desses cargos, para eles serem alcançados também pelos direitos, garantias e prerrogativas da Advocacia Geral da União. Além disso, por responderem, na apuração de faltas funcionais pela nossa corrigidoria. E por que? Primeiro, garantir direitos e prerrogativas e garantias para esses membros, para eles poderem também, tal como todos nós, termos uma atuação com um mínimo de independência. Monta embora, nós sabemos que a carreira, a Advocacia Pública, ela tem uma peculiaridade, que ela deve estar sempre conversando com o gestor, claro, orientando o gestor a atuar conforme a legalidade e a constitucionalidade. Mas, claro, sempre ouvindo o gestor, porque nós somos implementadores, nós auxiliamos o gestor na implementação da política pública. Então, a ideia foi justamente essa, de garantir esses direitos e, ao mesmo tempo, na apuração de faltas, colocar a nossa corrigidoria, que eu acho que é de conhecimento de todos, que é uma das mais rigorosas das carreiras jurídicas, para garantir que também, mesmo esses membros, esses membros ocupantes de cargos, mesmo se não forem nas carreiras, que eles respondam, eventualmente, pelos atos cometidos, se eventualmente não agirem de forma correta. Pode passar, por gentileza. Outras alterações relativamente ao projeto de lei complementar, falou, falou assim, e aqui também tem uma questão que é importante o debate, que eu acho que cabe até um aprimoramento, é a questão de garantir, de estabelecer a prerrogativa de que os membros da AGU não são passíveis de responsabilização por suas opiniões técnicas, ressalvada a hipótese do ou erro. A ideia foi até de trazer o que já está no estatuto da OAB para dentro da nossa lei complementar. E além disso, trazer até que as jurisprudências já têm se pautado e com isso dar uma maior garantia à atuação dos nossos membros. Agora, aqui, e ele se deixou bem claro que não se considera erro grosseiro uma opinião sustentada em interpretação razoável, em jurisprudência, em doutrina, ainda que não pacificada. Que nós sabemos que muitas das vezes não há, não é pacificado o entendimento e nós acolhemos uma doutrina que nem sempre é a doutrina dominante, mas que se mostra adequada por causa concreto. E a grande questão que eventualmente que gerou a polêmica foi considerar como erro grosseiro em observância da hierarquia técnica e administrativa. E aqui, é importante dizer, e mais uma vez ressaltando, eu acho que aqui nós estamos num lugar propício para aperfeiçoar o texto legal, aqui é algo que eventualmente se pode deixar muito mais claro no dispositivo. O dispositivo, em tese, parece que que uma inobservância de uma ordem, seja técnica, uma ordem, até verbal, pode gerar a responsabilização do advogado ou mesmo erro grosseiro. E não é esse entendimento. O entendimento da autoadministração, eventualmente, a inobservância seria ressalvando, claro, o advogado pode fazer sua manifestação dizendo, olha, minha opinião técnica é essa, é essa minha opinião, mas em respeito a súmula já existente, o parecer aprovado pelo advogado Geraldo União, aquele que foi dado publicidade, eu ressalvo a minha opinião, mas eu alerto o gestor que existe essa posição pacificada pela instituição. A minha serra, depois você vai ter a oportunidade de utilizar a sua réplica, já me concedi cinco minutos a mais. Perfeito. e aí eu acho que esse é um ponto bem rapidamente só para concluir, que eu acho que é um ponto muito interessante, né, a ideia da autoadministração não foi nenhuma forma de estar cerceando a independência, é que o que é necessário para uma advocacia pública, uma advocacia pública forte, é necessário que nós mantenhamos uma coerência, se existe um posicionamento jurídico já pacificado, não é possível que um órgão diga uma coisa, se posicione de uma forma e outro se posicione de outra forma. Então, em virtude disso, foi por isso que se estabeleceu essa questão, mas claro, eu acho que existe a possibilidade de nós estarmos aperfeiçoando esse dispositivo. Além disso, diante do tempo que me foi dado, infelizmente não é possível concluir, mas eu quero aqui apenas deixar bem claro qual a nossa posição da alta administração, que eu acho que não devemos perder a oportunidade desse projeto de lei complementar. Não sabemos quando é que a nossa instituição vai poder novamente conseguir que um projeto de lei consiga ao que esse aqui é o Congresso Nacional. Eu acho que aqui é o momento propício para estarmos conversando, estabelecendo aperfeiçoamentos, fazendo proposições para que esse projeto aperfeiçoe a nossa instituição e fortaleça a advocacia geral da União e acima de tudo de segurança jurídica do Estado brasileiro que é a nossa grande função. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Fernando. Quero registrar a presença aqui da autora do requerimento, deputada Andréa Zito e também do relator do PL, deputado Alex Canziano. Eu vou passar a palavra à Sra. Simone Ambrosio Fagar, Presidenta da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, mas antes eu quero passar a presidência dos trabalhos para a nossa deputada Andréa Zito. Passo a palavra então a doutora Simônia Ambrosio Fagar, Presidente da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil. Obrigada. 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 Só para quebrar o protocolo, antes de virar esta audiência eu conversava com meus colegas no início desta manhã na sede da Unaf e eu falava para eles poxa, eu não queria ser a primeira a falar de fato o presidente começa mas das associações eu sou a primeira a falar e sempre você pensa como dar início a sua fala como inaugurar a sua como inaugurar a sua contrariedade contra o PLP 205 2012 e eu queria registrar aqui inicialmente que eu não pessoalizo questões eu não estou aqui contra A, B ou C eu estou aqui em defesa do meu país e das instituições democráticas que depois de anos de ditadura finalmente estão sendo consolidadas e é por isso que eu dedico os meus dois anos pela Unaf e pela advocacia pública porque ela defende um papel relevante no estado democrático de direito que é a defesa da união e os meus colegas que estão aqui e aqueles que não estão aqui eu gostaria que pensassem na importância do seu papel na medida em que assinam pela União o estado brasileiro é formado pelos estados pelos municípios e pela União e nós advogados públicos federais representamos a União seja a administração direta seja a administração indireta portanto está nas nossas mãos a defesa do nosso país e das nossas instituições dessa forma eu gostaria inicialmente de agradecer ao deputado Roberto Santiago por abrir espaço nesta nobre casa a representação da advocacia pública federal porque aqui é um canal de comunicação entre o povo a sociedade civil que é formada pelo povo e esse parlamento e dado o tempo restrito que nós temos eu aproveito para saudar todas as autoridades presentes na pessoa do nobre deputado presidente da comissão e também na pessoa da deputada Andréa Zito eu gostaria de iniciar minhas palavras sobre o PLP e sobre sobre esta casa também como a matéria que saiu nas páginas amarelas da veja nesta semana do presidente desta casa o deputado Henrique Alves que dizia o seguinte que o longo tempo em que o parlamento assumia o mero papel de carimbador do executivo já passou em que o parlamento voltou a realizar sua função pública que é o debate e a elaboração de leis e aqui nesta casa é exatamente o que nós estamos vendo nós estamos vendo o debate para a elaboração de um projeto de lei que veio atender os interesses do nosso país e a despeito de muitos que não acreditavam na realização desta audiência ela é a prova de que o parlamento cumpre as suas funções quando chamado a exercê-las esta audiência pública mostra que o parlamento não se omite de realizar os debates necessários para a consolidação do estado democrático do direito e esse debate tão aguardado por nós e adiado por três vezes está se realizando e aqui eu agradeço mais uma vez aos deputados da CETASP especialmente ao deputado Roberto Santiago e ao deputado André Azito que sempre se mostraram ao lado da advocacia pública no sentido de viabilizar o debate que aqui acontece a UNAF ela busca o sonho de agregar as quatro carreiras jurídicas da advocacia geral da União porque ela entende que mais importante que a carreira A, B ou C o mais importante é defender a advocacia pública federal como um todo e aqui eu queria falar para vocês de uma matéria que saiu no Estadão no domingo passado uma crônica do Ubaldo Ribeiro e eu peço licença para ler o trecho que nos interessa no momento são duas pessoas dialogando e uma delas fala estou falando sobre possibilidade de ganhar dinheiro e uma delas fala todo mundo conhece a figura do advogado de porta de xadrez não conhece? esse é manjado se bem que quem ganha dinheiro mesmo hoje em dia é advogado de porta de ministério mas aí já é para o alto coturno é uma publicação de domingo e o João Ubaldo Ribeiro geralmente ele retrata as críticas que a sociedade traz ele consegue exteriorizar o que a sociedade está sentindo no momento e me preocupou muito porque eu acompanho o Ubaldo Ribeiro há muitos anos e eu ainda não tinha ouvido falar na figura do advogado de porta de ministério e eu acho que nenhum advogado público aqui quer se transformar em advogado de porta de ministério que é esse que ganha muito dinheiro porque será que a sociedade agora fala que advogado de porta de ministério é o que ganha mais dinheiro será que é por conta dessa nossa lei orgânica que vai flexibilizar tanto os critérios como o nosso próprio colega Fernando colocou na frente aqui no painel dele já que inclui como membros ocupantes de natureza especial será por isso que nós vamos começar a ser conhecidos como advogados de porta de ministério eu defendo a advocacia pública eu defendo a constituição federal eu quero ver respeitados os artigos 131 e 132 da constituição federal para ser advogado público você precisa ser aprovado em concurso público ser advogado público é um munos não é um privilégio é um encargo e nós e nós temos uma função essencial nós precisamos de um rínculo estável com a administração pública para termos a imparcialidade e a isenção necessária para dizer ao gestor gestor a política pública é sua gestor a política pública escolhida será obedecida desde que alterado este critério que o senhor escolheu porque ele não é legal porque ele não é constitucional mas se um advogado que simplesmente está relacionado à administração pública por um vínculo não estável ele terá essa isenção de dizer ao gestor aqui gestor a sua política pública embora eu não faça o juízo de oportunidade e conveniência ela não pode prosperar porque está evada de um vício de inconstitucionalidade está evada de um vício legal terá o advogado com vínculo não estável a coragem de contradizer o seu gestor é por isso que nós estamos aqui hoje nesta audiência pública nós estamos aqui para aprimorar esse projeto de lei porque nós não podemos admitir que uma função prevista da constituição federal e que a exigência de concurso público seja realizada por qualquer pessoa que ocupe um cargo de natureza especial ainda que eminentemente jurídico inclusive há o absurdo no texto da lei orgânica de dizer que bachareis em direito podem dar consultoria em ministério ora o que é isso estamos abrindo mais as portas para que simples bachareis deem parecer na administração pública essa função é nossa é privativa nossa Celso Bandeira Antônio de Mello que é um administrativista conhecidíssimo em todo o Brasil respeitabilíssimo entende a mesma coisa apenas quem possui o nosso senhora Simone ela possa concluir ok então colegas o que eu gostaria aqui é que todos nós continuássemos mobilizados contra esse contra a atual redação do PLP 205 2012 e que nós não temos a pecha de advogados de portas de ministério e sim de advogados públicos concursados exercendo um mistério previsto na Constituição Federal muito obrigada gostaria de registrar também a presença do senhor Pablo Luciano Bezerra presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Banco Central E eu concedo a palavra agora ao doutor Alante Tonelli Nunes presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional Boa tarde a todos gostaria de parabenizar o presidente dessa comissão deputado Roberto Santiago parabenizar a deputada Andréa Zicos por trazerem esse debate que é muito importante para a advocacia pública federal brasileira nesse momento em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes bem muito já se foi dito sobre esse projeto acho que eu mesmo já escrevi diversos artigos sobre esse projeto e esse projeto demonstra uma total incoerência com aquilo que esse governo discursa e aquilo que esse governo pratica a gente começa pelo discurso do governo federal pela presidente Dilma falando em transparência falando em pessoalidade falando em combate à corrupção mas esse projeto vem justamente de encontro a todas essas informações a todo esse debate que até hoje a todas essas informações que são hoje praticadas e publicidadas pelo presidente do Brasil a gente começa primeiro pela falta de um debate com todas as entidades em relação a esse projeto esse projeto foi concebido dentro da advocacia geral da união sem qualquer participação das entidades sem qualquer discussão em relação ao seu texto final inclusive esse projeto vem em total afronta e contrariedade a um outro projeto que foi debatido sim dentro da AGU que foi o projeto capitaneado pelo ministro Tófoli que infelizmente não foi encaminhado ao Congresso Nacional naquele tempo por quanto por quanto que a época ele foi alçado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal então pode até falar que houve um debate houve um debate a época do ministro Tófoli mas não houve um debate a época do ministro Adams o que demonstra a total falta de transparência numa época em que vivemos sobre a égide da lei da transparência da lei da informação as entidades pediram acesso a esse projeto esse projeto ele só foi só foi levado ao conhecimento das entidades quando ele foi apresentado ao Congresso Nacional conta a partir do qual nós podemos fazer nós passamos a poder fazer a nossa intervenção no que tange as nossas críticas e possibilidades de aperfeiçoamento e esse projeto ele já começa mal a Constituição Federal de 88 ao meu ver ela teve um grande avanço ao incluir entre as suas garantias fundamentais o concurso público o concurso público foi eleito como a atividade necessária para averiguar a tecnocracia a eficiência a impessoalidade e o merecimento do ingresso dos agentes públicos no serviço público federal estadual municipal por que a Constituição fez isso? porque ela queria eliminar o compadrinho e o clientelismo que existia antes da Constituição de 88 que não previa o ingresso no serviço público através do concurso público e esse projeto ele permite que ele equipara que pessoas de fora da AGU possam ocupar cargos em comissões e tenham todas as prerrogativas inerentes aos seus membros efetivos essa possibilidade em conjunto com o que a gente diz e prova que é a total usurpação da independência técnica do advogado na medida em que qualquer membro da Advocacia Pública Federal fica subordinado ao seu superior e era imediato e não estamos falando aqui advogado-geral da União ou conselho superior porque já há previsão na atual lei complementar de que os entendimentos aprovados pelo advogado-geral da União ou pelo conselho superior tem efeito vinculante então nem precisaria de qualquer dispositivo nesse sentido esse dispositivo só vem chancelar aquilo que nós denunciamos que é a retirada da total independência técnica do advogado público federal no que tange as suas manifestações perante a administração pública como um todo e eu gostaria de fazer uma vinculação desses dois elementos a falta de exclusividade aos integrantes da AGU dos integrantes da AGU de exercerem cargos efetivos o que já acontece com o Ministério Público com a Defensoria e com a magistratura seria a única exceção à Advocacia Pública e não há fundamento constitucional para ter qualquer tipo de exceção nesse sentido provocaria uma elevada crise na AGU convenhamos colocar um advogado sem demérito algum um advogado privado que na hipótese até da consultoria o artigo nem determina como exclusiva a função de advogado que poderíamos ter uma advocacia sem advogados e temos hoje representantes da ordem dos advogados do Brasil aqui para falar justamente sobre esse ponto como pode um bacharel dizer o direito no órgão máximo jurídico da União não acho que seja uma política que busque a eficiência não acho que seja uma política que busque a meritocracia mas enfim ter uma pessoa de fora do órgão podendo exercer essa posição de comando nós temos um duplo problema por essa pessoa não ter um compromisso com o Estado brasileiro um compromisso efetivo um compromisso através do concurso público e posso dizer isso até mais porque houve uma pesquisa do IPEA que fala muito claramente que a eficiência do serviço público é maior que o serviço privado e outra que o concurso público elimina a corrupção no país quer dizer já há provas concretas de estudos científicos e o fato de permitir que pessoas sejam superiores pessoas de fora da carreira sejam superiores e hierárquicos imediatos de membros da AGU e possam com seu posicionamento exercer esse controle hierárquico da independência técnica do advogado joga por água abaixo toda a estrutura o arcabouço constitucional contemplado pela Constituição Federal um outro ponto muito importante de ser dito desse projeto é que esse projeto de uma maneira geral ele acaba hierarquizando todos os poderes da Advocacia Geral da União no Advogado Geral da União o que contraria todos os modelos de advocacia ou a maioria dos modelos de advocacia de Estado praticado nos Estados brasileiros em que temos órgãos de Conselho Superior com representações se não paritárias bem próximas das paritárias no que se refere a representação da administração e da carreira e assim já funciona em diversos Estados e deveria também funcionar na AGU mas o que a gente vê com esse projeto é justamente o contrário um projeto que concentra todos os poderes na mão do AGU vide o exemplo da possibilidade do AGU exercer o poder sozinho de suspender a exigibilidade dos créditos tributários daqueles processos em que sejam elevados ou avocados por ele não há qualquer critério específico para essa vocação nem há qualquer critério específico para que o advogado geral da União possa suspender a exigibilidade desses créditos tributários nesses casos não se defende aqui que não se possa haver esse poder poderia até haver desde que houvesse um conselho superior do órgão com uma representação paritária com uma composição que possa que as entidades possam levar ao debate e possamos debater e confrontar as posições do órgão que são encaminhadas para a advocacia geral da União como um todo por que isso? isso é fundamental para a democracia porque quem exerce as atividades lá no seu seio sabe muito bem da realidade do órgão muitas vezes nós temos governantes vamos dizer assim e tem representantes máximos de gabinete que acabam não verificando a realidade dos integrantes da advocacia geral da União que hoje exerce suas atividades sem uma carreira de apoio sem o provimento de todos os seus cargos efetivos e muitas vezes temos integrantes da advocacia pública federal que tem que tirar xerox que tem que pegar o seu carro e ir na comarca para pegar o processo que tem que participar de audiência como dito pagando as estaques do bolso tirando xerox na comarca na vara na audiência sem que tenha subsídios para isso na verdade hoje há uma total inversão das atividades na medida em que não há um investimento efetivo nas carreiras da IGU como um eu concedo a palavra ao doutor Henrique Neves Mariano conselheiro federal representando aqui o presidente do conselho federal da OAB doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Andréa o presidente do conselho federal da OAB doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho agora há pouco me delegou a função de representá-lo nessa importante audiência pública ressalto de logo que como todos sabem a OAB ela tem como função institucional não só defender os interesses corporativos da classe dos advogados aí entenda-se os advogados privados e públicos mas principalmente defender a constituição o exercício da cidadania e o estado democrático de direito o PLP 205 já foi amplamente debatido no âmbito do conselho federal da OAB seja através da nossa comissão nacional da advocacia pública seja através do plenário pleno do conselho federal e a nossa posição institucional é uma posição extremamente crítica ao PLP 205 da forma que ele foi concebido e em razão do modelo que ele se apresenta não estamos aqui meramente defendendo os interesses corporativos dos advogados públicos sem dúvida nenhuma essa é uma das missões institucionais da OAB e faremos isso hoje e sempre mas achamos que acima do interesse corporativo dos advogados públicos existe o interesse do exercício da cidadania e do povo brasileiro e esse projeto de lei 205 fere frontalmente inúmeras conquistas que este mesmo povo conquistou a duras penas que vem desde a época da resistência ao então regime militar a AGU representa uma conquista do Estado brasileiro esse projeto da forma que ele se apresenta o nosso entendimento é que ele vai fragilizar fortemente a AGU enquanto política de Estado nós não podemos permitir que a advocacia pública ela fique vulnerável aos interesses momentâneos daqueles que estão no exercício do poder por esta razão temos já algumas proposições concretas e objetivas fruto de um amplo debate que foi feito inclusive com a participação de várias entidades eu acho que quase a totalidade das entidades que ora representam os interesses da advocacia pública o primeiro deles é que nós não podemos realmente admitir que esta função seja provida por um bacharel de direito e muito menos por uma pessoa que não passou pelo concurso público essas conquistas que foram todas consagradas na constituição de 88 estão sendo violadas nesse projeto de lei 205 portanto eu irei ler rapidamente algumas proposições que já foram objeto de discussão no âmbito do conselho federal o exercício das funções da advocacia pública na união nos estados ou no município e no distrito federal constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da constituição federal de 88 a independência técnica e prerrogativa inata à advocacia seja ela pública ou privada a tentativa de subordinação ou ingerência do estado na liberdade funcional independência no livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos constitucionais e garantias incertas no estatuto da advocacia a advocacia pública somente se vincula direta e exclusivamente ao órgão jurídico que ela integra sendo inconstitucional qualquer outro tipo de subordinação as matérias afetas às atividades funcionais estruturais e orgânicas da advocacia pública devem ser submetidas ao conselho superior do respectivo órgão o qual deve resguardar a representatividade das carreiras e o poder normativo e deliberativo os advogados públicos são invioláveis no exercício da função as remoções de ofício devem ser amparadas em requisitos objetivos e prévios bem como garantir o devido processo legal a ampla defesa e a motivação do ato então essas são algumas premissas que ao nosso ver devem ser acatadas e inseridas no PLP 205 a fim que nós possamos resguardar e fortalecer a advocacia geral da União e principalmente os interesses do povo brasileiro muito obrigado bom que os advogados muitos advogados aqui estão respeitando prazos como sempre eu concedo então a palavra ao senhor Romel Madeiro de Macedo Carneiro presidente da Associação Nacional dos Advogados da União boa tarde a todos agradecer inicialmente a deputada Andréa Zito pela autoria do requerimento dessa audiência pública agradecer o deputado Alex Sanziani pela atenção que sempre dispensou a todas as entidades da Advocacia Pública Federal agradecer a todos os presentes colegas da Advocacia Pública Federal inicialmente eu vou aqui traçar um breve histórico acerca da tramitação política dessa matéria a AGU diz que o projeto foi discutido com as entidades de classe com as carreiras envolvidas e eu documentalmente mostro que isso não é verdade aqui nós temos o ofício 117 de 2011 em que a Anaune pede acesso ao anteprojeto de lei complementar como é que nós vamos pedir acesso a uma coisa que está sendo discutida conosco evidentemente que não estava sendo discutida em seguida e aí o doutor Alain inclusive assinou esse segundo requerimento também a Anaune junto com a UNAF e o Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal em 31 de maio de 2012 volta a solicitar acesso ao anteprojeto de lei orgânica da AGU passou-se um ano e nenhum desses dois expedientes foi respondido até hoje finalmente no dia 30 de julho de 2012 faltando um pouco menos um pouco mais de um mês para o envio deste PLP ao Congresso Nacional houve finalmente uma reunião em que o advogado geral da União ministro Luiz Lácio Lucena Adams que não está aqui presente convidou a Anaune e paralelamente outras entidades de classe nessa reunião que também está documentada no sítio eletrônico da AGU e não é da Anaune é da própria Advocacia Geral da União estavam presentes o doutor José Weber Holanda Alves que infelizmente não está aqui conosco e o ministro Luiz Inácio Adams o senhor José Weber pega o projeto dentro de um envelope lacrado abre um envelope passa para o ministro Adams o ministro Adams passa para a Anaune e diz esse é o anteprojeto ideológico da AGU que será remetido ao Congresso Nacional se os senhores quiserem fiquem à vontade para discutir no Congresso Nacional e assim foi feito um mês depois no dia 31 de agosto o projeto finalmente foi remetido a esta Casa Legislativa sem mais delongas no dia 4 de setembro cinco dias depois a Anaune encaminhou esse ofício ao então presidente da Câmara deputado Marco Maia solicitando a devolução do projeto à presidência da República e solicitamos por quê? porque evidentemente que havia necessidade de uma discussão com as entidades de classe havia uma necessidade de discussão com as carreiras envolvidas esse projeto apresenta inconstitucionalidades flagrantes como já foi dito nesta mesa ele ofende o concurso público ele ofende a independência técnica que qualquer advogado público ou privado deve possuir ele transforma no sistema em algo que é uma instituição permitindo que órgãos existam com um funcionamento administrativo completamente apartado do todo institucional não é isso que está na Constituição Federal então solicitamos a época e logo em seguida houve manifestações de diversos juristas de escola contra esse projeto de lei complementar e aqui cito alguns Diogo de Figueiredo Moreira Neto o professor doutor Marcelo Neves que já foi indicado por esta Câmara dos Deputados ao Conselho Nacional de Justiça portanto é um nome que é reconhecido no meio parlamentar o jurista que fez até um parecer recente sobre o tema Gustavo Vinenbom que mandou exibir no site do fórum ou seja juristas de alto conhecimento se opuseram a esse projeto e pessoas que não integram a Advocacia Geral da União que tem toda isenção objetiva e subjetiva para analisar a matéria com a tranquilidade necessária inclusive os meios midiáticos também tiveram uma péssima repercussão desse tema aqui nós temos Correio Brasiliense aspas projeto permite a AGU nomear sem concurso nós temos o Globo risco de aparelhamento na AGU nós temos o Estadão o aparelhamento da AGU nós temos o Estado de São Paulo novamente projeto para a AGU pode amordaçar os técnicos e finalmente fora de São Paulo controvérsia na AGU e ainda observamos que há vários julgados do Supremo Tribunal Federal consagrando o deputado Alex Casiani a independência técnica dos advogados consagrando o princípio do concurso público e aqui cabe frisar e é uma contradição evidente porque as ideias quando não são bem assentadas elas se contradizem e aí nós temos aqui uma manifestação muito interessante na ação direta de inconstitucionalidade 4843 peço que seja distribuída aos deputados olha que interessante uma manifestação da Advocacia Geral da União no dia 17 de maio de 2013 pouco mais de um mês atrás assinada por quem? Luiz Inácio Lucena Adams e o que é que diz essa manifestação? essa manifestação diz vou transcrever aqui literalmente o que está dito a respeito do referido dispositivo constitucional José Afonso da Silva adverte aspas são vedadas a admissão ou a contratação de advogados para exercício das funções de representação judicial e de consultoria jurídica daquelas unidades federadas porque essas funções não foram dadas aos órgãos mas sim diretamente imputadas aos procuradores no mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de normas estaduais que autorizem ocupantes de cargos em comissão a desempenhar atribuições de assessoramento jurídico no âmbito do poder executivo dos Estados-membros ou seja se reconhece a privatividade das funções de advocacia pública para advogados concursados ou seja a própria instituição que chancela esse projeto de lei complementar vai ao Supremo Tribunal Federal dizer algo diametralmente oposto então o que nós temos aí é um projeto que a priori na nossa opinião deveria ter uma discussão mais aprofundada mais transparente mais democrática mais plural o que a nosso ver deveria ocorrer antes do seu envio ao Congresso Nacional enviado o que foi nós já encaminhamos no dia 19 de abril que foi um prazo comum para todas as entidades de classe ao deputado Alex Casiano um expediente com algumas sugestões e dentre elas garantias amplas para todos os membros da instituição independentemente da carreira que pertençam a Anaune não traça distinções de prerrogativas funcionais a esse respeito então em resumo o que nós queremos deixar claro é que esse projeto e aí eu volto aquilo que nós dissemos no dia 30 de julho nessa reunião em que estava presente o senhor José Weber e Holanda Alves e nós dissemos nessa reunião ministro esse projeto ele vai abalar a credibilidade do governo federal vossa excelência conversou com os parlamentares com os senadores com os deputados com as lideranças lá no parlamento porque hoje o momento político não permite o encaminhamento dessa matéria e na época nós ainda tínhamos greves pipocando no serviço público federal então e é isso que está acontecendo hoje nós temos uma instituição exposta para os meios de comunicação com um discurso altamente controverso ok o que efetivamente não contribui para o estado democrático de direito o que efetivamente não contribui para a credibilidade do governo federal enquanto nós poderíamos estar aqui avançando mais concretamente em vários temas institucionais então é um cenário lamentável acho que os colegas estão empenhados independentemente da entidade de classe estão todos aqui estamos coesos nessa luta e conclamar efetivamente ao relator Alex Tanziani para que tenha sensibilidade necessária em relação a essas temáticas acompanhando essas premissas que foram muito bem colocadas pelo representante da UAB muito obrigado agradeço agradeço ao doutor Romel e passo agradeço ao doutor Romel e passo a palavra a doutora Joana D'Arc Alves Barbosa Vaz de Mello presidente da Associação Nacional dos Membros das Carreiras Jurídicas da Advocacia Geral da União Boa tarde agradeço aqui a deputada Andréa Vito pela oportunidade por ter apadrinhado a provocação dessa discussão aqui nessa audiência pública de tão importante assunto para o futuro da nossa Advocacia Geral da União mas antes gostaria de destacar aqui que hoje o nosso deputado Alex Tanziani faz aniversário é o relator da nossa PLP 205 e tem se empenhado em receber todas as as observações sugestões de todas as entidades de classe discutiu-se muito aqui e é bem verdade que esse projeto não foi amplamente debatido no âmbito da AGU no entanto o deputado relator da matéria reabriu reabriu essa discussão chamando todos os dirigentes e recebeu pessoalmente cada um e eu sou presta aqui o meu testemunho nesse sentido ele ouviu atentamente apresentamos o que nós entendemos como seria o ideal para a advocacia pública e comigo com os demais colegas que me antecederam com relação a questão de cargos de natureza especial e exercer atividades privativas do advogado público ou seja aquele que fez concurso público então eu tenho certeza diante de todos esses debates aqui que o relator da matéria que já reabriu essa discussão sobre o assunto Deus abriu espaço para todos nós apresentarmos as nossas propostas eu tenho certeza que ele irá analisar isso pensando no estado brasileiro pensando numa advocacia forte pensando numa advocacia que não pode se curvar a esse ou aquele governo eu tenho certeza absoluta que ele como parlamentar representante do povo terá a sensibilidade de cuidar com a atenção que esse debate que foi reaberto aqui exige a AGU pela primeira vez depois que ela foi inserida no texto constitucional é o primeiro momento em que estamos todos aqui debatendo um assunto de tamanha relevância para o estado brasileiro a AGU ela na verdade ela é filha do restabelecimento do estado democrático de direito com a constituição de 1988 não foi fácil inseri-la na carta constitucional foi uma luta muito grande naquela época para a sua inserção no texto como está hoje nos equiparando inclusive com o ministério público e magistratura embora isso na verdade ainda não aconteça está apenas na letra da constituição mas ainda não foi respeitada na sua integralidade estamos aqui debatendo exatamente esse fortalecimento e eu penso que um ponto comum a todos nós é a questão de cargo de confiança que as mesmas prerrogativas de quem realmente dos membros das carreiras isso enfraquece se como foi colocado aqui se eu entendi bem seria apenas para efeito de responsabilização mas isso não está muito claro no texto na verdade nós defendemos a retirada desse dispositivo nós precisamos defendo também que aos membros da advocacia geral da união seja vedado o exercício ter cargo de confiança ou seja BAS isso só enfraquece a nossa carreira nós precisamos acabar com esse com esse com esse ácido que está destroçando a nossa carreira é um câncer o senhor bem colocou é um câncer porque os nossos colegas ingressam na carreira e ficam muitos não são todos alguns correndo atrás de BAS por quê? porque vai ter a vantagem de numa promoção numa remoção nós não podemos permitir mais esse tipo de coisa na nossa carreira nós temos que lutar sim nós estamos aqui e pela primeira vez foi reaberta foi aberta essa discussão então nós precisamos refletir na advocacia como um todo a nossa PLP como um todo nós precisamos lutar por prerrogativas claras objetivas garantias hoje nós sofremos um assédio por parte de magistrados da justiça federal decretando prisão confiscando conta bancária de advogado pela simples inobservância do gestor do gestor público de não cumprir decisão judicial nós precisamos cuidar dessas questões também então eu falo aqui para os meus colegas que eu anteceder a discussão está aberta ou reaberta esse é o momento aqui é a casa adequada para os debates e eu tenho certeza que o nosso relator que aqui está presente que ele vai se sensibilizar com os nossos pleitos nós temos que lutar e lutar muito por uma carreira firme e uma carreira firme é uma carreira com prerrogativas com garantias claras então a nossa PLP me perdoem aqueles que defendem a sua retirada total eu entendo que a PLP ela precisa de ajustes de 88 de 88 para cá foi a primeira vez que nós nos enfrentamos aqui que nós enfrentamos aqui o debate então há necessidade sim de sentarmos novamente com o relator e sensibilizá-lo porque a arma do advogado é a palavra e nós temos todos os argumentos necessários para convencê-lo a fazer os ajustes indispensável a uma advocacia pública forte respeitada nós temos que nos unir em uma advocacia pública forte inicia-se com a união de todos nós então fica aqui o meu o meu protesto com relação a inserção no texto com relação a essa questão de DAS ter as mesmas prerrogativas daqueles concursados dos membros da advocacia geral e o meu existem pontos que eu entendo como positivos mas eu acho que não valeria a pena que eu discorrer sobre eles nós temos que fazer não há necessidade de dizer que a PLP é bonitinha mas ela precisa ter sofrer alguns ajustes deputado que o senhor olhe com muito carinho todas as propostas de todos os nossos colegas aqui da ANAUNI da UNAF o fórum da qual a ANAJU faz parte e eu me sinto também assim responsável pela luta do fortalecimento da advocacia geral da União porque a ANAJU fez parte sim da criação desta instituição que a cada dia se fortalece que a cada dia é respeitada pela sociedade brasileira obrigada eu agradeço eu agradeço e nosso deputado relator bom mesmo a ausência aqui eu quero dar meu testemunho porque não é nosso relator eu quero dar meu testemunho também em relação ao nosso deputado Alex Tanziani relator desse projeto porque na primeira ocasião em que nós marcamos essa audiência que não aconteceu desde aquele momento nosso deputado ele assumiu um compromisso com a gente e assim ele fez todo um esforço em relação a isso isso é muito importante um comprometimento sério por parte do nosso relator então eu quero lhe agradecer por isso e automaticamente passar a palavra apresenta a deputada Andréa Zito autora desse requerimento gostei de cumprimentar também a todos aqueles que comparecem a essa audiência pública a respeito desse projeto esse projeto o ano passado nós fomos designados relator relatores pelo pelo então presidente de Bala Rocha onde ele nos designou para que pudéssemos relatar e desde o começo eu ouvi que era um projeto extremamente polêmico já no começo recebíamos já manifestações de alguns deputados o próprio deputado Andréa Zito desde o começo também se manifestando a respeito dele algumas entidades inclusive pedindo para que esse projeto fosse devolvido ao executivo e desde o primeiro momento eu dizia olha vamos trabalhar para ver se nós podemos aperfeiçoar o projeto eu acho que não é da maneira como chega o projeto que ele vai sair da casa tantas outras matérias que chegam de uma determinada forma e é para isso que serve o parlamento exatamente para ouvir para discutir para debater e uma coisa que eu disse para cada uma das entidades que eu falei olha primeiro não vai ter bola nas costas ou seja eu vou fazer aquilo que nós falarmos não vou apresentar o relatório antes de conversar com vocês vamos fazer audiência pública eu me lembro que a deputada Andréa Zito havia agendado eu estava com uma viagem marcada naquela data mas disse olha não se preocupem que nós vamos procurar com a maior transparência e a maior com a maior democracia possível discutir esse projeto então recebemos cada uma das entidades para poder discutir o projeto houve o envio de sugestões por parte de cada uma dessas entidades estivemos conversando já com isso Adams também como eu disse inclusive para os senhores o próprio doutor Fernando estava lá presente também nós discutimos cada um dos pontos que as entidades levantou combinamos depois de fazermos essa audiência estamos cumprindo essa audiência aqui hoje são basicamente alguns pontos que já foram colocados pelas entidades até pelo tempo não foi possível colocar todos eles como foi colocado quando nós estivemos pessoalmente conversando e eu vejo que primeiro a importância da advocacia geral da união papel relevante que tem não é para o corpo dos advogados mas para a sociedade e para o país como um todo então eu tenho a clareza dessa da importância que a advocacia geral da união tem acho o projeto oportuno a lei orgânica foi de 1993 então há uma atualização há questões importantes e obviamente existem outros pontos que foram levantados aqui então eu queria deputado André Zito vou ouvir eu estava é que a TV Cano me chamou porque eles queriam fazer uma participação ali por isso que eu havia saído mas pretendo ouvir os deputados também após outras manifestações nós vamos estar conversando de novo com as entidades nós queremos fazer isso um trabalho muito muito participativo para que a gente possa buscar o melhor texto o melhor texto para os advogados sim o melhor texto para a instituição sim mas principalmente o melhor texto para atender aquilo que o Brasil precisa acho que essa é a convicção que nós temos é isso que nós queremos trabalhar e eu estou aberto para ouvir as sugestões como já tivemos outras oportunidades estou à disposição para que a gente possa juntos construir aquele texto que seja o melhor para o nosso país então agradeço a oportunidade vou continuar só vou sair para poder gravar para a TV Câmara mas vou ficar até o final para que a gente possa ouvir acho que mais do que falar eu quero ouvir a ponderação de cada um dos deputados cada um dos membros que estão aqui e quem mais quiser dar a sua opinião e a sua contribuição obrigado parabéns da sua excelência pela iniciativa que teve desde o começo para poder discutir esse projeto obrigado obrigada deputado passa a palavra também aqui para o deputado Fábio Tradi deputado Andréia Zito presidente desta sessão desta audiência pública em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes na mesa e estendo as minhas homenagens ao relator Alex Canziani que o destino quis que sobre seus ombros recaísse a missão de relatar um projeto tão importante para o Brasil tenho absoluta convicção de que o relator se desincundirá de suas funções com a serenidade e o profundo senso de justiça que caracterizam a sua personalidade e os seus contos de vista já esplanados no plenário nas comissões temáticas da casa na qualidade de presidente da frente parlamentar em defesa da advocacia pública brasileira eu me sinto no dever de manifestar-me de uma forma muito crítica a alguns pontos do projeto que nós sabemos desde o início que jamais veio a casa com a pretensão de monopolizar a verdade se aqui chegou é para ser discutido e sendo discutido deve ser aperfeiçoado e o aperfeiçoamento pressupõe o contributo de múltiplos e variados atores políticos que compõem o cenário multifário das representações sociais da Câmara dos Deputados parece-me que um dos pontos que mais atormentam além de outros muito críticos a advocacia pública brasileira se relaciona ao fato de que nós precisamos otimizar uma visão mais próxima do ideal da advocacia pública que tipo de advocacia pública brasileira a sociedade merece porque se nós sabemos que a advocacia é estar ao lado de ele o advocatus que é chamado para representar evidente que o advogado público não pode estar ao lado daquele ser que passa e sim daquele que permanece portanto o advogado não pode não pode evidentemente se ser simplificado na função de agente de vontade de governos mas também é verdade que o advogado é estar ao lado de por isso ele não pode sim subordinar a todo instante sob o pretexto de que tem independência é preciso criar um modelo que adeque a essência da atividade advocatícia um caráter público que a subjaz daí porque alguns pontos que estão bem salientes na plataforma não panfletária mas serena e madura que me chegou às mãos pela UNAF é aquela que diz respeito a previsão de dolo ou erro grosseiro como cláusulas aptas a responsabilizar o advogado público eu me pergunto Santo Ivo que é o nosso patrono Santo Ivo o que é erro grosseiro erro grosseiro pode ser um erro crasso para um gestor mas pode ser um erro sutil para outro trata-se de uma cláusula porosa demais difusa subjetiva e que vai de não ao vai de encontro com aquele sentido magno que nós queremos que o advogado público encarne nas funções públicas que lhe são inerentes veja o dolo e a fraude como previstos no projeto código processo civil já a meu ver por serem objetivas são mais do que suficientes para caracterizar as hipóteses autorizativas de uma responsabilização mas cláusula subjetiva porosa difusa aberta evidente que dá aso a discricionarismos que podem tangenciar o arbítrio e isso evidentemente limitará a atuação do advogado público transformando em títere das ações contingenciais dos governos que nós não queremos e a sociedade não merece é importante também destacar que no projeto do código de processo civil que temos a honra de presidir tanto o relator como membros da comissão já se mobilizam para incluir no texto a previsão de honorários para os advogados públicos embora embora saibamos embora saibamos que o executivo não vê com bons olhos a inclusão dos honorários é preciso que a nossa articulação e a Andréia Zito tem uma liderança muito saliente nesta casa em nome e em defesa dos interesses da advocacia pública ela vai somar conosco no sentido de sensibilizar a casa civil ministério da justiça executivo central a própria presidenta Dilma para que honorários do advogado são res sacra são coisa sagrada daí porque alijá-los dos frutos do seu legítimo e honesto trabalho é uma iniquidade criemos limitações criemos limitações se o óbvio se for aquela transcendência ao teto nada impede que com essa articulação política nós criemos algumas limitações para dar aos advogados públicos o direito de usufruir do rendimento do seu trabalho e também é importante destacar um dos pontos que nos apavoram e aqui faço um apelo ao nosso querido Fernando Luiz Albuquerque Faria a intromissão de quadros não afeitos a carreira pública a carreira de estado na advocacia pública me parece extremamente temerário extremamente arriscado para a rigidez dos negócios públicos Santo Ivo novamente rogo a sua presença aqui para nos abençoar Santo Ivo que nos abençoa neste momento que nos inspira ele que é o patrono dos advogados como é que nós vamos confiar a coisa pública a quem não tem na realidade liame funcional decorrente de concurso público e que portanto e que portanto está submetido apenas a vontade entre aspas imperial do seu superior é dizer nada impede que se nós convalidarmos a intromissão de quadros exógenos a carreiras públicas na AGU pode ocorrer o seguinte diálogo você vai fazer este parecer mas meu meu chefe é contrário a lei se não fizer será demitido isto pode ocorrer se não houver evidentemente uma ligação um binical que o prenda aos primados da carreira pública e por isso finalizando a minha manifestação que vem mais para corroborar não desvelar não descobrir mas apenas confirmar aquilo que já frequentemente vimos sustentando que nós precisamos aproveitar a energia física espiritual mental intelectual desta juventude indômita desta juventude corajosa que só está aqui porque sonha e tem o sonho legítimo de fazer uma advocacia pública que tenha um partido e o nome desse partido é Brasil a advocacia pública brasileira Fernando faço um apelo conheço a tua carreira sei que você tem muito boa vontade para nos ouvir seja o porta-voz dos anseios daqueles que não estão aqui falando na primeira pessoa do singular o que nos une é a encarnação coletiva de um sonho que eu tenho absoluta convicção de que bate no teu peito também a de uma advocacia pública repito que tenha a dimensão do nosso país muito obrigado agradeço agradeço ao nosso deputado doutor Fábio Fábio Trad perdão e na verdade essa nossa audiência tem justamente esse objetivo das associações dos sindicatos aqui colocar as suas ideias as suas reclamações nossa deputada não me perdoe eu não passei aqui a palavra vossa excelência não sei se teria alguma pergunta a fazer alguma explanação não bom então como eu estava dizendo era justamente esse o objetivo de colocar as ideias as necessidades eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar alguém mais mas eu gostaria de poder aqui ouvir novamente o doutor Fernando respondendo algumas coisas que foram colocadas já e também fazer as considerações finais deputado que chegou agora perdão Augusto Coutinho gostaria de falar alguma coisa isso então vou falar por favor queria cumprimentar e começar cumprimentando o Pernambucano e Luz que está aqui Henrique Mariano que cumprimentando ele eu cumprimento a todo mundo que está aqui presente ex-presidente da OAB deputada de fato esse projeto ele e essa definição do governo quanto a esse projeto ou seja eu recebi e conversei com algumas pessoas e me preocupei bastante do formato que foi feito e realmente cheguei agora e não sei não ouvir o que é que a AGU tem a nos dizer sobre isso espero que de fato tenha tentado convencer o que é difícil convencer com um projeto daquela ruindade que tinha um projeto que não foi discutido que não foi debatido que o governo ficou sentado em cima e você sabe como eu sei que somos oposição e que a gente sequer conseguia fazer essa audiência pública porque o governo sempre dizendo não vai renegociar vai mandar novamente vai mandar novamente e ficou essa questão para ser para ser debatida então só quero dizer na verdade eu não posso aqui tirar conclusões do que eu não participei eu lamento e peço desculpa mas aqui você sabe que são tantas coisas no mesmo horário mas dizer apenas que vossa excelência conta com a minha simpatia a minha força e com a minha voz se for preciso para que o governo refaça esse absurdo que ele fez e que colocou aqui na Câmara então era só isso que eu queria falar aqui agradeço deputado na verdade o que foi colocado aqui é o que vossa excelência já sabe a respeito dos sindicatos e também das associações enfim e agora o doutor Fernando vai poder justamente fazer essas colocações ele balançou tanta cabeça que eu fiquei tranquilo acho que está tudo resolvido pode citar uma palavra do doutor Fernando eu gostaria de cumprimentar o deputado André Azito não tive oportunidade de cumprimentar no início da minha fala eu peço desculpas não tinha cumprimentado o deputado Alex Canziano é importante aqui registrar que hoje é aniversário dele e o tamanho de dedicação do deputado Alex Canziano parabéns deputado pois ninguém sabia disso viu parabéns para vossa excelência é uma dedicação que presente aqui a audiência pública nem queria também cumprimentar os demais parlamentares presentes a essa audiência de fato eu vi um dos temas que realmente causa sempre a maior controvérsia sobre relação ao projeto de lei complementar e aqui é importante novamente registrar eu acho que nós estamos na casa cuja competência é justamente aperfeiçoar é ouvir a sociedade essa audiência pública é com essa finalidade e que eventualmente podem estar trazendo propostas para melhorar esse projeto acredito eu também que as associações com propostas concretas e digo que seria interessante haver reuniões analisarmos propostas concretas discutirmos seria muito importante isso agora efetivamente é importante também observar que eu falo em nome da advocacia geral da união e que também falo aqui em nome do governo efetivamente nós precisamos conversar com outros órgãos do governo para analisar essas propostas eventualmente encaminhadas até porque é uma proposta que é encaminhada pela presidente da república o congresso nacional então apesar do encaminhamento seria necessário não só a advocacia geral da união mas outros órgãos do governo estar analisando e conversando analisando essas propostas mas que estamos à disposição buscando perfeiçamento e uma advocacia forte a questão principalmente vou falar bem rapidamente sei que o tempo é curto aí aqui gostaria também de cumprimentar o deputado Fábio Putrade pelas palavras o deputado sempre muito muito preocupado com a advocacia pública do nosso país então é importante que também registrar a postura do nosso ilustre deputado Fábio Tratti em relação a questão que é principalmente questão que causa uma controvérsia é a questão da ocupação de cargos de pessoas que são de fora da carreira aqui é importante registrar que o que acontece atualmente a ocupação de cargos na lei complementar elas só são privativas hoje em dia pela lei complementar 73 de corrigidor de corrigidores auxiliares de procuradores regionais e procuradores chefes apenas esses cargos e efetivamente o que nós buscamos nós buscamos que fosse alcançado o maior número poticível de cargos e isso conversando com as diversas instâncias e com isso buscamos alcançar MES nº 6 inferiores do S4 e buscar talvez vejo que pelas associações pelos membros ideal que fossem alcançados todos esses cargos mas efetivamente existe uma posição de governo que esse medo justamente de um afastamento da advocacia pública com o gestor efetivamente transformando a advocacia pública não em um órgão uma carreira jurídica que busca viabilizar políticas públicas mas isso sempre orientando o gestor para legalidade e constitucionalidade mas que busque impor unicamente posições houve um posicionamento que deveria se pelo menos nas consultorias jurídicas os titulares poder haver essa possibilidade de serem de fora a gente sabe que hoje em dia e pela nossa grande felicidade não temos mais membros de fora da carreira nas consultorias jurídicas não tem acho que tem um é um é um né dois então desculpe desculpe eu me enganei não do esporte não do esporte é da nossa carreira né tinha um tinha um que era do Ministério da Previdência então me desculpe pela né o da saúde de fato o Jean é de fora perdão o Jean e o Keda é de fora né mas enfim queria colocar nós temos a grande maioria pelo menos ocupados então me perdoa pela minha fala fale que eu pensei que tinha se saído os titulares mas de fato o doutor Jean e outros não estão mas enfim o que que se buscou ele é o que que se buscou buscou de alguma forma diante dessa decisão de que não seriam todos privativos de se cercar pelo menos com as garantias pra que você pudesse é é garantir a atuação dessas pessoas de fora primeiro corrigidoria nas faltas funcionais irão examinar os atos dele se estabeleceu também prerrogativas e direitos mas efetivamente pra que eles possam ter uma independência houve também efetivamente a necessidade que não havia de oitiva prévia do advogado geral da União em todos os casos né e efetivamente tentando de alguma forma amarrar a garantia de que essas pessoas possam atuar ao mesmo tempo ao lado do gestor né ao mesmo tempo buscando a implementação de políticas públicas mas ao mesmo tempo tendo uma independência pra se buscar a legalidade e a constitucionalidade da atuação e com relação que foi colocado assim com uma máxima vênia de uma de um posicionamento controvertido do advogado geral da União ao fazer a sua manifestação na ação direta em constitucionalidade 484-3 que trata dos procuradores do estado da Bahia né eu peço vênia que o posicionamento que foi colocado e foi até muito bem observado né é que na manifestação está bem clara né que no caso o exercício da representação e da consultoria seria imputado aos procuradores tal como é bem claro no artigo 132 né ao contrário no artigo 131 que fala do órgão Advocacia Geral da União por isso que o ministro colocou esse posicionamento né não doutores eu tenho bom respeito eu acho que posição eu acho que todas tem uma razoabilidade mas efetivamente por isso que efetivamente o ministro se posicionou nesse dessa dessa forma nessa adim então eu não eu tenho que falar que eu não entendo como um discurso é controverso do advogado Geral da União em relação a esse tema mas eu entendo que esse próprio tema é importante nós debatermos conversarmos conversarmos com o governo quem sabe a gente consegue evoluir em algumas questões ou outras questões que possam amarrar ainda mais a atuação se efetivamente se houver um posicionamento que essa atuação deve ser de advogados de fora da carreira enfim questão também como foi colocado muito bem colocado pelo deputado Fabio Tradi em relação ao grosesseiro eu acho que são questões que também é importante nós conversarmos debatermos aprimorarmos porque a ideia não é eu digo mais uma vez da administração da advocacia Geral do União e do próprio governo de cercear o posicionamento dos nossos colegas mas efetivamente nós mantemos uma coerência da atuação dos colegas quando há um posicionamento e isso digo tem que ser um posicionamento de conhecimento de todos publicizado em relação a chefias do posicionamento técnico então é em virtude disso que se busca porque isso se refere a coerência da própria carreira da advocacia pública mas de antemão eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública a oportunidade de estar com os colegas representantes das associações a oportunidade de estar com os colegas das carreiras que eu também tenho um grande amor tenho uma grande paixão pela advocacia pública tive a oportunidade de enveredar por outros caminhos mas me identifiquei com a advocacia pública muito obrigado passar aqui a palavra rapidamente para as considerações finais a doutora Simone Lózio presidente da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil Obrigada eu gostaria de terminar a minha fala dizendo que a GIL somos nós a advocacia geral da União somos todos nós porque o Estado não obstante se ele fale através de uma instituição a instituição formada de pessoas e são essas pessoas que tem brilho nos olhos e acredito na utopia de uma advocacia pública forte e acima de tudo defensora do Estado brasileiro é que estamos todos aqui e eu queria deixar registrado que muito me frustrou a posição do governo como disse o colega Fernando no sentido de não apresentar nenhuma proposta que nos mostrasse uma boa vontade no sentido de aprofundar ou de no sentido de aprimorar o texto que foi enviado aqui mas de qualquer forma como disse o nosso relator deputado Alex Canziani esta é a casa em que o projeto enviado pelo governo é recebido mas que ele não sai nos termos em que o governo deseja mas sim nos termos em que o povo assim almeja e desde que seja um projeto melhor para o Brasil e é isso que nós esperamos peço peço também a palavra que conceda a palavra para as considerações finais o doutor Romel Madeiro de Macedo presidente da Associação Nacional dos Advogados da União bem realmente eu comungo com a doutora Simone Fagar no sentido de que realmente foi frustrante a audiência pública na perspectiva de observar que o governo não trouxe nada de novo em relação ao tema na perspectiva de ver que conceitos basilares de direito administrativo são confundidos nesse projeto confunde poder normativo com poder hierárquico o governo sempre diz ah mas é porque esse dispositivo ele na verdade busca uma uniformidade de entendimentos dentro da advocacia pública mas a uniformidade de entendimentos que existe via súmulas via orientações normativas ele exerce um poder normativo isso não é hierarquia então qualquer manual de direito administrativo traça a diferença entre poder normativo e poder hierárquico então a gente vê só por esse exemplo como o projeto padece efetivamente conhecimentos comezinhos na área administrativa e constitucional então esperamos realmente que o parlamento ele retifique essas falhas do projeto temos evidentemente apesar da dureza das palavras o máximo de respeito por todos os interlocutores a dureza se deve realmente ao fato de nós amarmos essa instituição de nós termos um apego muito grande pela advocacia geral da união e quando a gente é imbuído dos melhores sentimentos nós nos indignamos ao vermos que aquele projeto de constituição de constituição não, de instituição que foi consagrado há 25 anos não está sendo efetivado não está sendo cumprido então mas nunca é tarde a história não tarda a história permite sempre que as instituições evoluam e nós esperamos efetivamente que essa evolução ocorra a contento muito obrigado também para as suas considerações finais eu passo agora para o doutor Alain Tittonelli presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional bem, eu acho que eu vou terminar minhas considerações aqui começando com uma fala do nosso Rodrigues ele dizia que toda anonimidade é burra eu acho que hoje aqui ficou demonstrado porque a maioria menos um encampou o projeto de uma maneira então eu acho que está demonstrado aqui qual é o anseio das carreiras da AGU no que tange as propostas de alteração desse projeto de lei complementar percebemos que teve uma grande receptividade dos deputados aqueles que fazem a lei e que tem o dever de estipar do convívio da lei dos projetos aqueles dispositivos que atentem contra o Estado Democrático de Direito contra a Constituição e nesse pormenor como bem dito pelo deputado Fábio Tratti foram trazidos diversos elementos não elementos panfletários mas elementos concretos com informações com conteúdo o videoexemplo que nós trouxemos aqui o parecer do doutor Gustavo Benemboi procurador do Estado do Rio de Janeiro que teste diversas considerações elencamos elencando inconstitucionalidades em alguns dispositivos presentes no PLP 215 que é isso que a gente espera que seja acolhido aqui nessa casa que é a Casa do Povo muito obrigado a palavra também a doutora Jona Dark Alves Barbosa Vaz de Mello presidente da Associação Nacional dos Membros das Carreiras Jurídicas da Advocacia Geral da União interessante essa discussão excelente essa discussão aqui hoje esse debate realmente demonstra a maturidade de todos nós aqui de ouvirmos o governo de ouvir as colocações de todos os dirigentes aqui e a presença do deputado Alex aqui também é de suma importância porque ele pode agora avaliar com mais profundidade o que realmente atormenta os membros das carreiras da Advocacia Geral da União o que atormenta aqueles que querem uma advocacia pública forte nós defendemos o interesse do Brasil e neste projeto tem que se pensar no interesse do país e uma advocacia pública forte nós teremos um país também forte dirigentes mais atentos porque eles sabem perfeitamente que todos nós estaremos também atentos às suas atuações à legalidade de suas atuações e com isso nós precisamos ter respaldo de uma lei complementar de uma lei orgânica que nos proteja e que não fiquemos aí à mercê de governos o governo passa e nós permaneceremos na advocacia geral da União então uma advocacia forte demonstrará que o Estado brasileiro que a sociedade brasileira estarão bem protegidos respeitando a nossa carta maior começa com esse debate aqui exatamente de resgatar e conscientizar o poder executivo da importância da atuação de cada membro que integra a advocacia geral da União nós não estamos aqui para atrapalhar a vida de governo nós não estamos aqui para atrapalhar a vida de gestor público nós estamos aqui para dar respaldo aos seus atos nós não estamos para atrapalhar nenhuma política pública pelo contrário nós estamos aqui para dar respaldo a cada gestor até porque no futuro ele poderá ser responsabilizado ele poderá ser questionado pelo Tribunal de Contas pelo Ministério Público e com o respaldo da nossa atuação observando os prefeitos constitucionais os princípios que regem a administração pública eles sairão de seus cargos tranquilos porque saberão que não serão questionados no futuro então o papel do advogado público é importantíssimo nós estamos aqui lutando por isso e essa abertura de espaço aqui hoje é de suma importância inclusive com a presença da OAB nós não tínhamos espaço dentro na ordem dos advogados do Brasil hoje nós temos inclusive com a edição de súmulas que protegem a atuação da advocacia pública então que esse projeto também possa refletir sobre esses pontos que foram colocados todos nas dez súmulas editadas o ano passado sob a presidência da doutora Meire que foi a mentora que foi a presidente da comissão nacional da advocacia pública federal a quem nós devemos a edição dessas súmulas e a atuação de todos os colegas que integravam aquela comissão então ali tem um norte deputado se observarmos ali aquelas súmulas esse projeto se observado nós teremos ali um norte para uma advocacia forte respeitada e respeitada principalmente pela sociedade brasileira nós precisamos conscientizar também que nós não estamos buscando nenhum privilégio não se trata disso nós estamos com esse debate aqui buscando respeitar cada cidadão brasileiro que paga os seus impostos obrigada passo a palavra também para suas considerações finais doutor Henrique Neves Mariano celebro federal representando aqui o presidente do conselho federal da OAB doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho eu quero inicialmente parabenizar a deputada Andréa Zito pela condução dos trabalhos pela realização dessa audiência pública a despeito de tardia mas ela foi importante e necessária eu acho que os temas aqui discutidos foram colocados de forma muito equilibrada mas de forma muito firme e acho que é importante que neste momento o digno representante do governo entenda que essas considerações são fruto de uma ampla reflexão feita por todas as entidades aqui presentes nós temos um interesse comum o nosso interesse aqui não é divergente nós temos um interesse comum que é o fortalecimento da AGU enquanto instituição e o fortalecimento da advocacia pública porque o povo brasileiro o exercício da cidadania dependem dessa nossa iniciativa então quero parabenizar o ilustre relator também dizer a vossa excelência que a OAB está à disposição da relatoria para contribuir no que for necessário a advocacia pública ela é sim protegida pela OAB porque a OAB é uma instituição que defende os interesses da advocacia seja ela pública ou privada o estatuto da advocacia é único defende a nossa carreira e para isso nós estamos aqui eu quero ratificar o nosso compromisso com todos vocês que representam a AGU do compromisso inquebrantável da OAB em fortalecer e discutir porque todas essas proposições eu repito isso foi objeto de um trabalho árduo duro mas profícuo feito na comissão da advocacia pública e no próprio plenário da ordem dos advogados então nós estamos sempre à disposição dos senhores do Congresso Nacional parabenizo mais uma vez por essa iniciativa eu saio daqui mais tranquilo do que entrei eu saio daqui com a convicção de que essas considerações essas ponderações que foram apresentadas nesta audiência pública serão sim consideradas pelo governo e o governo vai sim olhar para frente no sentido de construir e fortalecer a advocacia pública enquanto política de Estado e não enquanto política de governo muito obrigado bom eu acho que o objetivo da nossa audiência ela foi alcançada apesar de ser ter sido colocada aqui a frustração dos colegas mas eu acho que o mais importante foi justamente a gente poder alcançar esse momento de debate como teremos também outros o nosso relator já colocou isso também o doutor Fernando aqui e eu acho que é o principal a gente poder ouvir essas associações os sindicatos claro o governo também mas fazer algo que possa atender a todos que foi até colocado aqui pelo nosso deputado que muito bem falou ao Brasil então eu tenho certeza que essa audiência ela ela não será para estranho nós alcançamos aqui um dos primeiros objetivos que foi debater eu tenho certeza que esse debate também vai continuar e eu quero aqui mais uma vez parabenizar o nosso deputado Alex Canziani agradecê-lo e também aqui o doutor Fernando que veio representando a AGU muito obrigada que aqui nós encerramos o nosso trabalho antes convocando os senhores deputados membros desta comissão para reunião ordinária deliberativa amanhã 12 de junho às 10 horas no plenário 12 obrigado